Música Falando um pouquinho sobre os cascos que compõem essa bateria Todos eles são feitos em maple Os tons surdo e caixa possuem aproximadamente 5.8mm E o bumbão, ou o bumbinho, que é um bumbão na verdade, que é um puta som Vem com 7.5mm de espessura Todos os cascos em maple Por se tratar de uma bateria intermediária, luxo Ou uma bateria profissional, mas que não é top de linha É sempre bom ressaltar que, obviamente, não teremos aqui um maple Do mesmo nível de uma Mapex Orion, que custa 4 vezes mais Aí já é querer muito Mas nessas baterias, tanto na Mapex Pro-M Quanto em outras baterias similares, como o Tama Superstar A Pearl Vision Sonor 2007-3007 Todas elas trazem um pouco do gosto Daquele som mais top Para essas baterias mais em conta Então apesar de nunca, não há mágico Eu sempre falo, não há mágico, é negócio de madeira Não tem como a gente exigir a madeira mais top do mundo Para a bateria que custa 3, 4 mil reais 4, 5, sei lá Enfim Temos aqui, com certeza, um pouco do gosto do som do maple Isso que é importante Então tem aquele sonzinho, tem um pouco daquele gosto, né? E os cascos são realmente maple As ferragens que acompanham o kit Mapex Pro-M ao maple São da série 500 Para as estantes de prato Uma reta e uma girafa da série 500 A máquina de chimbal e o pedal são da série 700 Que já é aquela série mais top É a série que vem, mesma ferragem que vem na Saturno Então o pedal e máquina de ranrete é a mesma da Saturno Bala, série 700 Reta e girafa, série 500 A estante de caixa também da série 500 Então esse upgrade aí é uma coisa meio recente Nunca foi assim Eles deram esse upgrade nas ferragens recentemente Aí na máquina de chimbal e no pedal Que realmente agrega um valor bem interessante para o instrumento Assim, tanto no aspecto visual Quanto no aspecto de funcionalidade As ferragens são excelentes Essa Mapex Pro-M É um modelo superior comparando ao modelo M-Beat Que é uma excelente bateria também Mas é uma categoria um pouquinho abaixo A Pro-M, ao Maple, ela é uma bateria para brigar ali com o Tama Superstar da série SX e da série Custom Para brigar com a Provision VBX Com a Sonor 3007-2007 Um pouquinho mais para a 3007 E por aí vai É uma bateria que briga nessa categoria É uma categoria que graças a Deus a gente tem muita opção legal no mercado Essa bateria briga de fato com qualquer uma delas Cabendo só a você, baterista, escolher mais pelo seu coração ou pelo seu gosto visual do que só pelo som Porque realmente a Pro-M não deixa a desejar frente a essas diversas outras baterias que a gente já testou na revista Batera e tudo mais É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Se tiverem mais dúvidas Contate-nos por e-mail Contate-nos através dos sites Canal do músico.com.br Bateraclube.com.br Manda e-mail Manda sua crítica, sua sugestão Estamos aí para ajudar E tentar somar Para todos vocês Muito obrigado e até o próximo teste Valeu! Tchau 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 Tchau